Salve nação gremista, sejam todos bem-vindos ao canal Imortal e nesse vídeo vamos atualizar mais algumas informações sobre o caso Juliano pelas informações que a gente está tendo, o Corinthians está muito perto de levar o meia de 31 anos e também vamos comentar sobre os motivos quais que Juliano não será jogador do Grêmio e também a gente descobriu o perfil que o Grêmio quer contratar para a posição de meia armador no tricolor fique até o final do vídeo para entender o que está acontecendo nos bastidores já te convido a descrever aqui no canal Imortal, deixa a tua opinião se o Grêmio acerta ou não em não trazer Juliano a gente sabe que a pedida dele salarial era muito alta e talvez por isso houve algum entrave gente, vamos continuar falando do Juliano então cara, pelo que eu estou sabendo, o Felipão não se agradou do nome Juliano as duas partes não ficaram felizes, teve meio que um bunzuzum entre o Juliano e também o Felipão lá em 2015 na partida Grêmio e Curitiba, a gente até acabou perdendo por 2x0 e meio que teve uma treta entre o treinador e o jogador talvez isso também um pouco de incômodo, isso acontece no futebol mas, pelo que a gente está sabendo, o Felipão não se agradou, não ficou empolgado com a vinda de Juliano outra coisa também que eu acho que não agradou o Grêmio foi a alta pedida do jogador, segundo informações que está circulando a pedida é de mais de 750 mil por mês ou seja, não vale a pena, eu quero falar a minha opinião não vale a pena o Grêmio pagar mais de 700 mil por um cara de 31 anos de idade ainda mais numa posição que o cara é obrigado a correr é obrigado a se esforçar, é obrigado a ter um físico, um preparo muito bom porque, cara, não é fácil ser um meio armador hoje em dia tu sofre pancadas, tu é marcado então, é muitas funções ali que o cara tem que fazer e a gente prefere um cara mais novo para essa posição então, na minha opinião, o Grêmio acerta em não trazer Juliano e outra coisa, 700 e poucos mil por mês, não, não dá então, paga 700 mil para um cara de 23, 24 anos de idade um cara bom de qualidade, aí tudo bem, né mas, deixe a sua opinião, se o Grêmio acerta em não trazer Juliano provavelmente o seu destino será o Corinthians Gorizadá, descobrimos a informação a gente já está sabendo uma informação importante de qual perfil de jogador o Grêmio quer trazer para ser o meia, o homem da criação para finalizar, para chegar na frente do gol talvez uma assistência, fazer bastante gols é o que a gente vem pedindo aqui no canal o Grêmio não investe, mas o Grêmio está sim no mercado e o Grêmio tem já algumas opções mas, pelo que vazou, o Grêmio quer o meia que avance, que chegue lá, faça assistência faça os gols, chute no gol cobre escanteio, cobre falta é esse o perfil que o Grêmio quer mas, também, o Grêmio quer um meia armador que volte para marcar um exemplo, o Edenilson do Inter é um cara que faz isso muito bem ele cria, ele bate pênalti ele que volta muito para marcar e marca muito bem, né? digo assim de passagem Edenilson faz muito bem essa posição outro cara que está livre no mercado que faz muito bem isso fez no Barcelona, fez no Corinthians é o Paulinho e o Paulinho está livre no mercado teve algumas declarações dele sobre o Grêmio então, pode ser sim que, entre aspas Paulinho, seja esse nome seja o meia armador do Grêmio que a gente peça eu não sei se o Paulinho vai conseguir fazer isso aí que eu estou falando o Grêmio quer um cara que arme quer um cara que marque o Paulinho já está com 30 anos de idade é por isso que eu falo não adianta a gente envelhecer o meio campo mas, se ele tiver aquele preparo físico como teve lá em 2012 tiver no auge da sua forma física, tranquilo não adianta trazer qualquer um para cá e ficar no DM mas, se o Grêmio acha que vai fazer uma contratação boa se o Grêmio acha que vai achar um perfil que vai criar e vai ajudar a marcar tranquilo vale lembrar que a gente tem Thiago Santos que é o cara que fica na frente da zaga e marca muito bem se o Grêmio trazer o meio armador que marque e aparece muito apareça muito na frente tanto para chutar, assistência, etc melhor ainda, beleza? se vocês gostaram do vídeo deixa teu like, descreve deixa tua opinião sobre essas novas informações Juliano não virá para o Grêmio e também a informação que rola é que o Grêmio quer o meia que arme e também que volte para marcar o Grêmio quer o meia volante beleza, nação? tamo junto bom? bom? não